Eu acho que eu quero procurar vaga de emprego em outro canto, galera. Que emprego, cara? Isso é streamer, mano. O cara nem arde, né, velho? Bora. Como é que é o nome do bagulho? É Embryon. Foi? Foi? Atenção, tripulação. A gente só tem 60 dólares e custa 150. Vamos ter que fazer... Então eu vou botar nesse aqui que nós estamos. Beleza, galera. Calma, cabeça de tabaco! Que vontade de enfiar meu dedo no goelo desse cara, velho. Mas você não falou aperta? Aperta a alavanca, Malty. Aperta a alavanca. Vamos ruxar, vamos ruxar. Aperta a alavanca, Malty, aperta. Você cala a boca. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar, pegar o zinho e tacar o futebol. Ó, duas bolas de futebol, hein. Cuidado. Duas bolas bem grandes. Eu levo, tá? Eu pego, tá? Eu pego essas duas. Claro que pega, né? CEO of Sex. Foi assim que nasceu? Victor, Sylvia e Ryan Almeida. Não, eu não. Fala, galera. Estou indo pra esquerdinha aqui. Já estou fazendo pela direita. Eu vou parar aqui. Ô, Malty. Ô, Malty. Você precisa encapar o menino ou a toquinha já segura? Cara, prepúrcio não é método anticoncepcional. Muito importante deixar isso bem claro. Muito bem. Deixa eu pular aqui. Eu vou fazer esse salto arriscado desnecessariamente e vou morrer. Ou nada. Nossa, Luciano. Mas quando eu arrisco... Ué, e aquele macetinho de apertar a conta aqui no... Não chega a estar funcionando mais, né? Cara, é aquele negócio de... Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula. Quem você salvaria na ponta do perpúcio, mano? Eu ou o Cap? Ah, na porta. Não, não tem nada aqui. Não adianta vir, não. Pode voltar, ó, menino. Pode voltar. Não tem nada aqui. 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 Pode voltar. Você vai acabar morrendo de idiota. E vai causar danos financeiros. E aprender a fazer o pulo do copo. Cara, não é muito difícil. Ô, ô, sumiras. É, ali na direita. Ali na direita. Cuidado com o tétano, galera. Tétano também é importante olhar. Nossa senhora. Aí, ó. Big Bolt. E apenas isso. Boa, boa. É aquele que corre? Não, é aquele que joga CS. Legal. Essa garrafa de cachaça. É, galera. Brincadeira. Brincadeira, bicho. Ô, louco. Quanto item é isso, cara? Gente, não deixa o item aqui. Tá vindo o bichinho roubar. O menino tá vindo... Filho da mãe. Ele roubou. Ele roubou. Obrigado. Tava precisando saber sobre a toquinha. É, V.A.I.W. Malt. Apeca isso aqui e vambora. Eu vou relaxar. Não é pra deixar os itens aqui, velho. Tem que... Tem que ver o cabeça... O Mr. Fall, o Mr. Fall, o Mr. Fall, o Mr. Fall, o Mr. Fall. Ô, Fall, cabecinha de tabaquinho. Por onde é que a gente vai embora? A gente tá no andar certo ou tá no andar errado? Qual que é o andar que volta? Cara, aqui... Aqui tem a falta de emergência. Vem cá, vem cá. Cadê? Você tá em cima ou tá embaixo? É embaixo? Embaixo. É? Não sei. Meu Deus. Ele morreu. Acho que ele encontrou. O nosso guiado. Ele encontrou baratinho, eu acho. Eu também não arranco aqui, eu dou baratinha. Paulo? Baratinho como o nosso motovê, oi. A baratinha! Aqui, aqui, família. Aqui em cima, onde é que é? Aqui, Galagô. Aqui, Galagô. Vem cá. Já temos dinheiro pra ir no mapa novo lá. Uhul. Vamos embora, vamos embora então. Vamos então, vamos então. Tá, você deve ver se pra hoje, né? É, tem que vender, né? Fazer o dinheiro, né? Na verdade. A gente já pode vender antes de completar o negócio. Não, mas daí não paga o bagulho, não tem necessidade. Vamos fazer bastante dinheiro que a gente vai equipar no mapa novo. Não adianta a gente chegar no mapa novo também e não tá equipado. Mano, esse aqui vai dar problema, tá? É, cadê o negócio? Eu não tô enxergando? Esse aqui vai dar problema. Ah, enxerguei. Eita. Ó, bicho. Que porra é essa? Fosso cagou. Mano, eu tô sentindo que eu não vou conseguir fazer salto. Vai, cara. Você vai, vem, vem. Ai, cara. Ai, cara. Ó, saiu de emergência aqui à direita ou não tá vendo? Tá tudo bem. Alguém tem chave? Abre aqui. Eu tenho a chave. Eu vou indo pra nave. Tchau. Puta, que mais chave. Tô louco. Alguém tava mais ouvindo a voz deles. Vamos. E esse aqui tá em Stormy ainda. Ai. Esse? Esse não tá não. O que é isso? Jogar na minha cabeça o bagulho, velho. Isso tá louco. Que perigo. Ué, como que eles tão aqui embaixo? Cara, a gente pulou lá de cima. Ah. Tô Saninho, velho. Vai se tornar um membro. Não ganha nada por tá trovoada? Que trovoada que tá, velho. Tá sol, mano. Cê tá louco? Não, tava em Stormy. Eu só cliquei porque tava em Stormy. Cuidado com a colmeia. Cuidado com a colmeia. Colmeia de você. Passa longe. Passa longe. Vamos pegar essas colmeias aí, na moral? Vamos, mas passa longe agora. Claro, vamos pegar sim. As duas ao mesmo tempo? Pô, pode ser dois agra e dois pega-bolas. É, eu posso... Eu não posso tomar dano. Galera, eu vou picar essa colmeia que vá longe. Eu agro, eu agro. O agro é... Ó. Ó, mano. Dá pra um só agrar e os outros pegam, mano. Vai então, quem que vai agrar? Quem que se oferece? Eu... Fica ali, quem vai pegar fica pra isso. Eu falo agra, eu falo agra. Eu falo agra, vai. Eu vou agrar vocês. Não, mas eu falo do dói. Eu falo do dói. Tá, eu vou agrar por cima. É coisa, ele morre logo. Com o quê, meu? Digo. Fáu, foi um só, Fáu. Só foi uma. Tem que ser duas pessoas agrando. Duas pessoas agrando, duas pegando as bolas. O que vai ter que pegar mais? Vai ter que pegar mais de... Dois agra e dois pega as bolas. Dois agra e dois pega as bolas. O agro é pop! Ai, 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 ai. Voltou já, não vai... Não! Peguei, peguei uma, peguei uma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma, calma, tô indo. Vai, Agra. Vai, Agra. Vai, Agra. A Zabeia tá voltando, Agra! Eu tô tentando. Chega mais perto, cara. Eu tô do lado, meu filho. O que é isso? Olhe essa nela então! Mano, estou achando que... Aaaah! 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 Janine e Fragas estão na mim. Aaaah! Eu caio, eu caio, eu caio! Alguém morreu. Galago, acomeia aqui! Falou morreu. Pega! Pega acomeia antes que as abeias voltam! E cadê a outra colmeia? Não, a mão está aqui dentro! Liga, 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 liga mais! Ah, tá do outro lado! O que que deixou lá, velho? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cara, a gente vai ter que ir junto agora. Calma, calma. Mano, e se a gente só ligar a nave com elas dentro? Isso, liga, 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 liga. Eu não posso mais nada. Maga! Gente, vamos rápido! Eu tô preso! Vai, meu ar! Foda-se! Tchau! Vai, vai, vai! Eu fui, eu fui! Eu tô, eu tô! Vem, vem, vem! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô! Boa, boa! Eu tô aqui do lado de fora na frente, espero que eu não morra! Jogou muito, Alex! Você jogou muito! Boa! Muito ruim! Nossa, mano! Nossa, velho! Quase morri, mano! Esse é o sangue todo! Nossa senhora! Bom, pelo menos a gente não perdeu o corpo ali e tal, tá ótimo! Aí, nota A, mano! Impressionante! Boa! E aí, vocês deixaram a comédia lá de fora da nave, mano! Não, cara! Eu deixei uma lá de fora! Ah, tinha que estar aqui dentro? Nossa! Mas não deu, mano! Acho que não! Tá, vamos pro outro mapa bem facinho de novo! Pra pegar bastante assim de novo! Ó, Experimentation tá de boa, viu? Tá só Storm! Bora, Experimentation de novo! Vai, vai, vai! Não, tá Storm! Ah, devia até botar, né? Eu vou botar! Olha como vocês são! Olha como vocês são! Tá vendo? Quer dizer, eu acho que ganha no Easy! Eu não sou gamer assim, não! Vai, vamos no Storm então! O Mount vai morrer! Vai ser ótimo! Ele vai fazer blumumum! E daí a gente vai ir! Mano, eu juro que eu tinha colocado esse no Storm também quando a gente... Então dá play aí! Esse é o que a gente foi agora? Yes! Então, a gente repetiu o mapa e a condição! O mapa que não foi, tava Storm! Ah, não tava não! Olha como é que é a diferença! Agora tá Storm, hein! Legal! Legal! Igor Ferrum, brigar pro Storm na membro! Cuidado com os raios! E... É, se tem item de metal na mão, você vai tomar um raiozinho! Ele atrai raio! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Eu vou esperar! Será que acontece alguma coisa com eles? Eu dou risada! Breno Soares vai se tornar membro Breno Soares! Eu também! Sério? Vamos morrer aqui nesse mapinho com chuvinho! O Malty vê a chuva, fica feliz! Fica nem criança pequena, né? Aê ali! Não precisei pular! Vamos evoluir! Quem que é o imbecil que tá aqui? O pai! Que é a trap mais inútil do mundo ali, cê viu? Qual? Aqui, ó! Eu encontrei um som! Bem inútil mesmo! Tem trap, vem! Cuidado! Tem coisas ali! Baratinha! Aquela baratinha que prende! Aquela baratinha que prende! Ó, me guia! Me guia! Me guia! Me guia! Alguém subiu a escada ali atrás? Ó, pera, pera! Cuidado! Ai! Lasqueira! Deixa ela vir, deixa ela grudar! Deixa ela grudar! Deixa ela grudar! Vai, 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 vai! Vai pra rua, vai pra rua, Faw! Reto, reto, reto! Esquerda, Faw! Esquerda, Faw! Esquerda, esquerda! Esquerda, esquerda! Esquerda, vai! Aí! Nossa, eu achei que ele não ia... Nossa, mano! Me cinturado! É que você viu uma morte, cara! Você tá... Ah, tô meio par, né? Tá meio par, inseguro! Que nem um vira-lata sem fé no futuro! Vou pra esquerda! Ah, esse caminho é o meio de atrás! Cuidado com as traps aéreas! Direita e esquerda, galera! Vocês viraram? Nossa! Esquerda, virei! Vou pra direita agora! Olha lá! Nossa! Tem muita trap! Tem! Tem! Tem a jamanta que tá fazendo isso! É o Galax! É o Galax! É o Galax! É o Galax! Eu conheço o timbre! Ah! Nossa! Irmão! Você é o limite da esquerda! Você é louco, mano! Mano, eu ouvi um passo largo, hein? Aí a trap! Nossa! Tô aqui! 3, 2, 1, e... E pra cá! Nada bem! Eu tô indo pra cá mesmo! Tô indo pra cá mesmo! Tô indo pra cá! Tô indo pra cá! Itens! Itens! Montos! Vesk! Big Bolt! Tonte! Muito barulho de passos! 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 Ah! Droga! Não tem porta! Não tem porta! Não tem porta! Vou deixar isso no escuro pra ficar em choque! Mano, eu peguei... Eu peguei uma chave e um... Peixe para... Carina? Tá! Droga também! Tem mais nada não! Acabou tudo! Só tinha dois itens! Não! Aqui, Zé! Aqui! Que pariu! Caralho! Eu não sei! Acabou de sair! Acabou de sair! Vai embora! Não! Queria conhecê-lo! Não! Queria conhecê-lo! Tem uma porta! Mano, ele tinha uma bolinha roxa no cu! Ah! Ele é de boa! Só peida! Ah tá! Ô galera! A gente ouviu passos largos aqui hein! Tá bom! Vamos! Fica a vontade! Tem um item na frente muito grande! Pra cair! Ah! Eu acho que é pra direita né! Passos largos é direita hein galera! Vamos fechar essa porta aqui! A gente tem que voltar! Ó o bicho lá atrás! Ó o bicho lá atrás! É com os pinóis! É com os pinóis! Ó o bicho do cu! Ó o bicho do cu! Vai pra esquerda aí! Que? Mano! Passos aqui hein! Sim! Aqui tinha alguma coisa que eu não lembro que que era! Mas que era um motivo de... De... Cara! A gente tem que sair daqui agora mano! Se não vai ficar complicado! Era motivo de... De... Susto! Galera! Vocês não vão ver o que eu achei aqui hein! Easter egg eu achei! É mesmo? Não deixa! Segui! Oba! Oh! Saída! 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 Sai! 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 Aqui ó! Aqui atrás ó! Metal shit aqui dentro ó! Metal shit! Peguei! Let's go! Vamos garantir isso aqui! Cuidado ó! Eu tenho... Dois itens metálicos! Vai dar merda pra mim isso aí! Aí cê larga tá! E afasta! Larga e afasta daí! Item metálico! Pegando! Nossa! Ele quebrei todo! Vou jogar em baixo. Não se joga que é uma decisão de repensar. Mano, que susto. O que que tava... Calma aí. Vou jogar aí. Deu. Tô descendo. O que que tá coisando? Cai no trovão. Você tá com item metálico? Não, eu não. Então pegar um aqui e eu fico outro. Mas aí é burro, porque aí os dois morrem, é de um só. Não, cara. Quando... Ai. Tchau. 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 Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair logo. Vai morrer. Raiu, raio, raio. Aqui. A chave é aqui. prophets. Tarraira tem uma. Pegou a chave no mato. Pegou a chave no mato. e cadê os outros itens aí ó, não perde a escada mano vai cair, vai cair, vai cair, vai cair vai cair, vai cair, vai cair morreu falta de agudo foi, mano falta de agudo foi, mano falta de agudo foi, eu apentei em 3, mano pra mudar de slot ah, mano é foda eu sei que não troca com não não o Paulo vai morrer? quase rap, cê morreu nossa, o Paulo não viu que atrás ele tem um ai, véi e o Mount lá, né cara, eu tenho certeza que o Mount vai morrer eu tenho certeza que ele vai morrer isso aí já é certo mano, esquece a chave, cara o Paulo tá escondido acho que tem bicho tem, tem um cachorro lá ao redor da área ah, então o Mount já tá morto já pode dar como morto isso aí já vai avisando a família já ah ó, o Faul morreu ah, meu Deus do céu nossa, ele ficou tudo na mão do Mount, velho mano, a gente atravessou a parede, velho mano, eu queria que o Mount esquecesse essa chapa de ferro e só tentasse focar em voltar mas ele vai morrer pra essa chapa de ferro ainda cara, eu vou botar lá o que vai acontecer ele vai chegar correndo lá, o bicho vai detectar ele o bicho tá lá dentro ainda, certamente ele vai chegar lá cê botou um bagulho na porta cê botou um bagulho na porta abre a porta ah, não, ele falou não, não, não calma, Mount ele não sabia tirar ufa 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 deu certo olha logo cê daí ai, que susto vai embora pera, vai ter que ir de novo meu Deus ele conseguiu, ele conseguiu ai, ele conseguiu meu Deus ele conseguiu, cara eu não acredito que ele conseguiu ué não acredito, cara e todas as pessoas do mundo o Mount conseguiu, cara Gui Lima obrigado pelos 20 membros de presente Nicodark obrigado pelo membro de presente cara, parabéns cara eu nunca duvidei de você, Mount nunca duvidei de você tamo junto, mano tamo junto carai, você quem que botou uma ch... por que que botaram o bagulho na porta, cara? é que deu ruim acho que o Fal tentou travar o bicho que veio te matar foi isso, ó eu tentei travar o cachorro mas o cachorro atravessou o bagulho, mano na moral mano, olha o tanto dinheiro que eu trouxe mano, não faz sentido eu morrer pro raio porque eu tava com um bagulho de vidro no bolso, velho pô, vidro atrai raio agora? não faz melhor eu sentir essa porra? é, mano não sei o bong tem coisa de metal, né, mano? que bong, velho você tá louco, Fal que porra é essa, Fal? que bong tem coisa de metal? é só vidro, Fal é, ó, o especialista tá falando aqui, tá bom? é especialista, mano, caraca vamos então vocês tão falando, eu não manjo de bom lua nova, lua nova pera, agora a gente volta pra vender ou é pra... vender, vender, vender vender, vender, vender não, não é dia de vender ainda não, tá 77% é mais uma inscrição então eu vou botar um eclipsado não não, nada a ver, né? não eu posso botar um zoadão, Charles eclipsado falaram que o vidro do... daqui o, do... o... o teu bong... o teu bong... ah o teu bong tem metal, ah tá bontei mapinha normal é pra não ter grandes emoções não, não bó, eu entendi porque vocês não joga high não, não bota nenhum mapa diferente na... é, você entendeu agora, né? bota o mais padrão, entendeu? fog é foda a gente, eu não gosto do fog fog é o pior de todo tipo, é o valor, é o... é ge, abre as tona member já É o March, March. Atenção, atenção. Este veículo está sendo roubado. Ele é monitorado pelo Mount System. O cara não nega que é pai, né? O cara não nega. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Esse barulho é muito ruim, tá maluco. Nossa, é muito ruim esse alarme, mano. É muito mau gosto também, né? Pra ter um desse. Mas é o dono que escolhe? É? É? Eu acho que não, né? Deve ser do próprio... Não, cara. Não, duvido muito. Antigamente os carros não vinham com alarme, tá ligado? Sim, tinha que colocar parte, né? Aí os caras botavam esse aí, que era um escândalo. Galera, eu tô gostando muito. Galera, eu tô com medo. Galera, é uma lanterna que ela já tá tendo, né? Ô, Max, é a lanterna. Vejo nada. Pera, vocês compraram lanterna e não pegaram? Não, não. Quem comprou? Não, ninguém comprou não. Eu comprei não. Achei uma chave. Ô, Eric e Mariotto. Ih! Ih! Pô, metade da galera lá não tem a mesma ideia de com quem eu falei, né? Claro que não, pô. Se alguém me fala que tem uma Mariotto, eu duvido. Uma lanterninha. Não é cursa comprar uma lanterninha, esses montos de vaca? Vaco, Luciano. Luciano. Luciano, agrupa. Achei só um large exit. Nossa, achei dois large. Timmy! 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 Amigos! Meu Deus! Timmy! 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 Eu acho que eu morri, eu não sei o que aconteceu. Timmy! Eu não sei o que aconteceu! Eu também, tá tudo muito escuro! E tá fazendo uns barulho! E tá fazendo uns barulho! Gatiii! Oi! Mano, nossa, ficou tudo muito escuro e começou a fazer uns barulho! Calma, calma. Mano, juro, eu paro de... Ai, ó! Não é o Cap não te zoando? Tá, não. Deve ser o Cap me zoando, mas antes fez mesmo. O que que fez? Ah, aqui é sem saída, sem saída. Mano, eu não gostei desse mapa aqui, cara. Vocês se perderam? Vocês se perderam? Eu me perdi, eu tô muito perdido. Não, me perdi meu próprio medo. É só ele aqui, ó. É só ele aqui. Nossa, mano, eu não gostei desse mapa aqui mesmo. Que barulho é esse? Sei lá, alguém fica gritando aí. É, acho que eu já vim aqui, Fala. Aqui não tem nada. Eu sei onde tá o radioativo. Onde tá o radioativo? Não sei. Mano, eu vi... Pra cá, pra esquerda, reto, tem muita coisa. Então, eu acho que é pra esquerda mesmo. Pera, pra onde? Aqui, é... Todo esse canto aqui está inexplorado. Tá, aqui é uma paredezinha. Bom, aqui é... Não tem como explorar muito. Tem algo nessa linha aqui, assim, ó. Nossa, aqui tem direita de esquerda. Pra direita. É, aqui ó, direita, direita aqui. Eu fui aí... Fogo, chat. Nossa, aqui tá muito breu. Mateus Sovas... E Breno Lucas, vocês se tornarem membros. Cara, fazia tanto tempo, chat, que eu não ia nessa parte do mapa ali, que eu esqueci da... Mano, olha isso aqui, Galaxy. Calma. Eu não enxergo nada. Vou lá dar uma olhada no gatinho. O olhinho dele tá ruim ainda, mano. Eu sou bom de direções. Me perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Você é chama aqui, você é chama aqui. Cadê o Val? Ei. Aí, ó. Tá entendendo? Aqui é a estação de trem, aquela... Aquele... Tá ligado? Sim, é que a gente vai aqui por cima, ó. Fal, liga o gerador aí. Liga aí, fazendo um favor, Fal. Liguei. Acho que eles vão morrer. Mas não se deu nada. Mano, tá muito escuro. Tá mais escuro do que... O que deveria tá. Oi. Sem saída. Sem saída aqui, sem saída. Paralho. No exit. Maldi, tem presente pra você. Desde o aniversário. Espera aí que eu morri. Ô. Motor V8. Nunca vem algo ruim nesse presente. Não pode abrir, gente. Da hora, cara. Mas é meu aniversário. Agora não dá pra carregar seu presente no bolso. Desde o aniversário. Só que eu encarçolto o motor V8. Parabéns pra você. A saída de emergência ali embaixo, Galagô. Embaixo você, Galagô. Será que ele viu? Gente, achei... Achei a saída de emergência. Vai, guia nóis pra ir embora. Aqui, ó. Ai, velho, esse perdeiro do Galagô. Mano, eu vou seguindo sem... Sem nem questionar. Valéria Lira. Obrigado por 5 meses de presente, Valéria. Muito obrigado. Calma, calma. Ninguém perguntou onde é que eu tava até agora, chat? Eles vão sentir minha falta. Perdi mal. Ah, me achei. Ai, mano, esse perdeiro do Galagô, velho. Eles vão morrer. Joga muito, Mariotto. Ai... Geral aqui não. Pelo resultado das coisas, eu acho que o Cap caiu no buraco. Ah... Fatalidades acontecem. Vou lá na... Aproveita e... Achei cada um. Bom, tá bom. Tá bom, vai dar certo. O Malche gritou por ti quando você saiu. Naquele pique, hein? Menos o Mal. E ele lembrou de mim quando saiu de lá de dentro também. Dá pra ver quem são os verdadeiros amigos. Mateus001, ganha sua na membro. Capjoga, o menor membro do Brasil. Quem és tu? 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 Fala Galagô. O Cap morreu. O Cap morreu. O Cap morreu. Aqui. Aqui é o Mount. Nossa, quantos ovos tem aqui, gente. Tem muito item, velho. Que isso, Val? Olha, esses ovos aqui... Não vai vender, não. É... Mount, Cap... Não, o Cap tá vivo, galera. Tá sim. Tá parado. Sim. Ele tá morto. Ele tá morto. Mano, ele falou... Ele falou... Corre, eu corri, hein. Gabriel, o Boembro é assustando a membro. Gabriel. Não vai vender o bagulho agora, cara. O que você tá querendo organizar? Tava guardando. Alguém bateu em mim e escorregou. Ah, é... Estourou o ovo, né? Foda. O ovo estourou, mano. Você quebrou o meu ovo. Você quebrou o meu ovo. Cara... Como será que o Lulu morreu? E aí, Lulu? Lulu... Opa. Lulu... Morreu? Morreu como? Pulando, né? Ah... Pequeno acidente ali de trabalho ali. Tem um buraco. Acontece. É... É, agora é pra voltar. Calma aí, não aperta nada. Bota aí, bota aí, bota aí. Ó. Ó, tá bom. Para de brincar com a luz aí, criançada. Vai queimar a luz, né? Afinal... Apagar essa daí a luz, realmente queima a luz? Mano... Minha mãe disse assim. Você faz bem sentido, né? Na real faz, porque... Não, a gente tem um engenheiro... Putz! Seria tão incrível a gente ter um engenheiro elétrico formado aqui. Não... Não queima. Mentira. É fake news. É mesmo? Nenhuma... Nenhuma afiação véia, Fala, mal feita? Nenhuma... Nenhuma vela? A... A... A lâmpada que queimar, a vela é a de tungstênio. Mas não é mais vendida lâmpada de tungstênio, porque é proibido. Agora só vende lâmpada de LED. A de LED você pode acender quantas vezes quiser. O que vai acontecer é reduzir o tempo de vida, talvez. Mas é... Pô, o tempo de vida é muito só se ligar sempre. Sabia... Fala, você que é engenheiro elétrico e tal, você sabia que... Ei, 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 ei! Aparentemente engenheiro eletricista me corrigiram, viu? Ah tá, desculpa. Fala, você é engenheiro eletricista? Engenheiro de luz? Você sabia que a gente já podia ter lâmpadas que nem se apagam mais, né? Tem uma lá num corpo de bombeiros nos Estados Unidos que tá acesa a não sei quantas centenas de anos. Mas a indústria da lâmpada é foda, né? A indústria da lâmpada faz programação aí pra queimar, pra comprar mais não. Não, essa lâmpada de tungstênio é a lâmpada que tem o líquido ou é a lâmpada que tem o filete? É o filamento de tungstênio. Não é tungstênio? Para de apertar a buzina. Para, para, vamos perder dinheiro à toa. Parei, parei, parei. Rodei mal. É tungstênio ou tungstênio? É tungstênio. Gente, e os ovos que tão aqui, é pra vender os ovos? Não, guarda pra nós tacar nos bichos, guarda pra nós tacar nos bichos. Sério? Que que é? É Pokémon essa porra? É cinquenta e um cada um, cara. Não, vende essa porra aí, vende os ovos. Vende os seus ovos, vende. Cara, meus ovos valem muita coisa, será? É pra vender a corneta? Não sei, abre um OnlyFans aí Galagô, que você descobre. Só dos ovos? É, só dos ovos. É pra vender a corneta? Vende tudo. Corneta não. Cristiel Tepper. Sério? Retira, retira. Agora já foi. É verdade, gente. Eu lembro que uma vez a gente jogou e daí eu taquei o ovo no gigante e ele pegou fogo e morreu. Caralho, é verdade. Eu não lembrava disso. Sério? Sim. Não. Ahhhh. Bom. Isso é um fogo pra cara. Ah, assim foi o ovo. Já venderam o ovo? Não, nós ia matar os divinos. Pede reembolso aí, pede reembolso aí do rapaz. Mano, isso aqui é o áudio do G. Nossa. Nossa. Eu não lembrava dessa parada. O chat me lembrou agora aqui, mas o chat demorou muito. Nossa. Galera, fiz um negócio. O que que você fez? Acabei botando a corneta sem ele. Ainda bem, fico feliz. Ainda bem. Nossa. Oitocentos conto, a gente vai pro mapa novo, mas antes vamos comprar lanternas boas, né? Não gasta tudo. Só lanternas. Fique bom samplear. Era um geridão ali, galera. Como que é o nome da bagulho? Embryona. É embrionário. Ahhhh. Cara, eu vou te bater. Mano, quem foi? Minha live foi desmonetizada. Foi o Mount, cara. Foi o Mount, foi o Mount. Desmonetizou minha live, pô. Aí, ó. Chegou, chegou a lanterna. Galera, como é que desmonetizou? Eu só fiz a buzininha do jogo. Dança, dança, senão vai dar... a gente precisa de mais sorte. Dança. Dança, dança, geral, junto. Tá. Essa música me traz memórias, cara. Memórias de... Cap. É. Oi. Quem tem de código Morse? Código Morse? É. Isso eu entendo? Ó. É, vamos ver se entende. Gente, vocês podem falar de passar na frente? Vai, recomeça. Repete, repete. Eu perdi uma parte aqui. Tá, tá. Não faço ideia como é que lê a chat. Vou fazer ele repetir o máximo de vezes que eu conseguir. Só a última, a última. Repete a última, por favor. Eu não faço ideia como é que lê código Morse, eu falo. Ô, eu, eu, eu... Olha! Eu lia do Mount, viu? Você sabe, você sabe? Vai, 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 vai. Tá, último de novo, foi muito rápido. Esse foi só o último caractere? É. Eu não sei do código Morse também. Ô, 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 ô. Vai, vai, você sabe, Galaxy. Cara, mas, ó, são três letras a primeira... Tá, o Galaxy sabe, o Galaxy sabe, o Galaxy sabe, ó. Eu acho que o código Morse, ele tinha que ter uma distinção de pontos curtos e longos, não, tipo... Mas teve, você não percebeu? Gente, gente, gente... Tá escrito... Tá escrito... Twitch.tv barra galaxy... Aaaaah! É aquela música do... Aquela música do... Não, calma aí, calma aí, calma aí. SOS, seus... Aaaaah! Ele fez... Ele fez... Agora que o Mount fez o código... O código Morse, eu vou fazer o código Mount, tá pronto, ó? Código Mount. Vai, 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 vai. Essa é da boa, cara. Cara... Eu vou fazer o código... Eu vou fazer o código Cap, o código Cap, ó. Ó o código Cap, ó. Caralho! Nossa! Só sabe imitar a piada dos outros, cuzão. Legal, mandou bem. Me impressionou você saber o barulho que o Mong faz, mas mandou bem. É, é, é... Esquisito isso aí. Cara, o passado... Olha, o passado é um negócio interessante. Vamos lá. Eu vou fazer faculdade, né? É verdade. Não sei o que isso quer dizer. Estamos no mundo embrião. Não? Ah, não. Coloca aí embrião. Gente, o que aconteceu com o nosso dinheiro? Sumiu. Eu paguei o embrião já. Você não pagou de novo, né? Não, não, não. Só botei. Só conferir ali. Mapa novo! Mapa novo! Mapa novo! Mapa novo! E o Radinho, né? Não comprou. Não precisa do Radinho não, mano. Falta... Carreguem a lanterna de vocês. Carreguem a lanterna de vocês. Mapa novo, hein? Tô empolgado, cara. Fiquei no momento. Comprei quatro walktops pra gente poder se comunicar com o mapa novo. Carregar. E um mapa novo! Ó, a gente tem que levar uma shovel. Como eu sei... Não li no char... Ah, tem que levar uma pá? Então eu vou comprar uma pá já. Comprei. A gente já pousou já, não? Comprei uma shovel. A gente não pousou ainda, burros! Meu Deus, a entrega se perdeu no universo, galera. Pousei. Será que a entrega se... É... Mapa novo, mapa novo. Ó, que lindo! Nossa! Tem robô. Tem robô. Tipa burro. Nossa, o carro ia ser bom aqui, né? Faz sentido a gente ter botado o carro nesse update. Nossa! O carro ia ser bom aqui, família. Olha o cara, tem um batedor de bolo ali. Gente, eu vou dar um spoiler que eu já vi que se tirar o reator lá, esses robôs todos ativam e vão matar nós. Eu acho. Talvez seja fake news. Não é quando fica de noite? Não faço ideia. Filidinhos na mapa. Eu já não joguei esse mapa? Eu já vi esses robôs andando. Dei spoiler, dei spoiler. Ah, Capri, vocês... Se tirar o reator, o robô ativa, entendeu? Então, no último dia, a gente tira o reator só pra brincar. Né? Ah! Gente! A pá, mano! Os quatro rádios e a pá! Mentira. Corre, Lu! Corre, Lu! Esquadrão TDAH do caralho! Não! Não! Eu tô tão aberto! Não! Calma! Abre! Abre! Mount, eu odeio o esquadrão TDAH. Mano, que merda, cara! Que merda! Puta, que par... Quem que comprou? Quem que comprou? Foi o Fall, né? O Fall compra essa porra e ele vai embora! E sabe o que é pior, Mount? Eu tomei de carro do hoje, cara! E ainda assim... Eu não preciso... Ah, óbvio que era você! Óbvio! Comprei quatro rádios e uma pá, mano! Os caras, viu? Viu? Foi isso aí que aconteceu aí na sua casa, hoje, quando foram entregar a encomenda. Mano! Não! E foda! E o cara falou que tava na galáxia errada ainda! Isso é fogo! Não, foda! E aí o bagulho vai chegar amanhã com a da tarde só! Aí, cara! Foi embora, rapaz! E o esquadrão TDAH, né? É foda! Eu desisto! Mano, o Cap viu o bagulho indo embora, assim! Mano, eu quase peguei! Tipo, eu acho que eu toquei no bagulho com o meu dedinho! Vambora, galera! Pô, eu to com a sensação de que a gente já jogou esse mapa! Acho que você tá... Geleia! Arraia pra ele! Ah, que dentro igual todos os outros mapas! Ah! Cara! Ah! Geleia é magia! Pô, reparei que já tá rápido essa lanterna, tá bom? O pé assim! O pé assim! Gente, o Fao morreu, tá? Ai, velho! Não é possível, cara! O cara entrou e morreu! Pé assim, como é que tá ali? Aqui com certeza vai ter item! Não é possível que não vai ter item não! Fal morreu! Novo criatura! Novo criatura! Novo criatura! Não é possível! O problema é que ela fica de baixo! Ela é mais perto que nós! Então a gente tem que voltar! Vem, deixa bem atrás! Não, se não a gente fizer isso aqui, ó! Hum, tá, 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 tá! Vem, Fia! Vem! Ô, tonta! Oi! Oi! Temos um problema! Temos vários! Vem, Galá! Vem, Galá! Vem, Galá! Não dá! Vem, Galá! Não dá! Ouvi coisa aqui! Ué! Tem nada aqui! Jogo demais, pai. Aqui onde eu tô não tem nada, nem vem. É. Só tem o corpo do falco, eu não consigo recuperar. Nossa, acenderam ruim. Calma. Isso aí é coisa de nargas, mano. Oi. Consegui recuperar o corpo do falco, consegui recuperar o corpo do falco. Vou levar de volta pra nave. Na real não vou, não. Vou deixar ali fora. Se um bicho quiser comer também, com a vontade. Eu tô ligado que dá merda. Aqui é só passar não? Ai. Tudo bem aí? Agora dá pra ir, vai, 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 vai. O que que tem aí, família? Matante, duas minas. Ah, aqui tá bem complicado, vamos pro outro lado aqui. Mano, tem, aí não tem nada, sem saída. Então não tem mais nada, porque o falco morreu na trap do início. Ah, geleca, meu. Mano, não, relaxa, é um loop, eu, o agro é ela. Agro, agro aí pra esquerda. Eu agro, eu agro. Ah. Ai, meu Deus do céu. O que houve? Cabeça de mola. Nem fuderam. É. Você agrou já? Pode correr, pode correr. Tá, tá comida não. Pode passar, pode passar, pode passar. Corre, corre, irmãos. Boa. Mas eu tô olhando, eu tô olhando. Não, mas eu tô olhando, eu tô olhando. Foi, foi, eu fui. Não, eu tô olhando, eu tô olhando. Quando cair, cair, vai, 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 vai. Tem outra trap, tem outro, tem outra meleca. Tamo aí, eu vou virar, tô olhando, tô olhando, vem. Você tá tomando dano. Tô olhando, tô olhando. Corre, 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 corre. Nossa, eu achei que ele ia morrer. Nossa, me sinto, me sinto só, mas sei que não estou... Ah, gente, aparentemente... Nossa, dá uma hora. É, tem um horário. Para de falar, porque a gente não sabe como lidar com esse robôzão aí, não. Tá, 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 tá. Mano, eles voam. What? What the fuck? Ah, eles vão pra você trocar de localização. Mano... Não, sai daqui, sai daqui! Vai pra lá, cara! Corre, maldito! Não, sai daqui, sai daqui! Vai pra lá, cara! Pega o pé! Pega o pé! Pega o pé! Não, ele me deu. Nossa, nem fudendo. Será que eles passaram? Ah, mano, o que é que eu vou fazer? Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupero a fé, e sinto que algum dia ainda vou te ver. Sendo vontade! Sendo vontade! Sendo vontade! A gente vai se encontrar! Tenho certeza numa bem melhor! Sei que quando... Canto você pode me escutar! Ai, mano, que que foi isso, cara? Ô! Oi! Mano, que planeta é esse, cara? Foi! Por isso que é 150! Cara, a gente precisa de um carro aqui, velho! Mano, e agora ele está eclipsado! Vem, foda-se! Vamos em outro mapa primeiro, a gente pega um carro, daí volta ali! O que que vocês acham? Essa é a jogada mais... Ah, puxar ele eclipsado não tem, não? O que que o Falo está fazendo? Só para saber. Eu quero saber isso. Ele entrou dentro do computador. É, ele é técnico de informática, né? Normal. Tá, é... Vamos em outro planeta. O que que vocês acham? Cadê eu? Vai em outro e depois volta. É, eu iria nesse. Mano, eu iria nesse embrionado. Nesse, cara. Mas tem dinheiro para comprar o carro? Tá com eclipse! Não, cara. Tá com eclipse, cara! Os robôs já vai estar ativos, mano! A gente não vai nem chegar lá no rolê, velho! Não, 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 velho! Não, calma, 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 calma. E deve ter minhocão! Galera, mas tem que descobrir! Deve ter minhocão ainda e tudo mais... Olha lá, já tem um robô lá já, mano! Ai, eu não vou! Eu não vou sair da nave! Eu não vou sair da nave! Eu vou levantar essa nave agora. Mano, eu vou aí. Tchau, levantei. Não, 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 não! Não, gente! Não tem como chegar lá, não adianta! Ah, mano! Meu Deus do céu! Vai dar, vai dar! Confia, confia! Molte foi! Eu vou observar o molte aqui pelo PC. Ah, não! Cuidado com a cobrona, hein! No eclipse tem a cobrona! A minha? Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero ter que passar por isso! Eu não quero ter que passar por isso! Eu não quero ter que passar por isso não, cara! Eu até ia lá, mas... Olha lá, olha lá! Aí tem... Vai ter a minhocona vindo lá de baixo já! Olha, o Falco tá conseguindo chegar, hein! Mas o malte nunca vai conseguir chegar, porque o malte... Vixe! Esse negócio vermelho é a minhocona? Acho que é a minhocona vermelho grande, né? Acho que é... Ai, meu Deus do céu! Olha! Tem duas minhoconas? Não, talvez não é a minhocona não! Talvez o robôzão! A gente já escaneou o robô pra ver... Como lidar com ele! Oi, robôzão! Acho que... Tem um logo aqui, ó! Eu vou olhar aqui! Ah, não tá escaneando! Acho que... Opa! Chega mais perto um pouquinho ou não? O nome dele seria... Aí! Deu! Escaneei! É... Old Bird! Alguma coisa assim! É... É... Olha esse! Acho que tem um redondo aqui em cima! Uma arma ofensiva de guerra, um design humanoide. Insuportável, obrigado pelo membro, tamo junto. Santi, obrigado pelo membro de presente. Que emite 100 mil lumens. Fio Yasen, obrigado pelos 10 membros de presente. Eu não sei se você já tem agradecido. Santi também mandou o membro de presente. Henrique Marques, Bianca Ursulino, não é. Fico bem que você te leu o resto. Eu vou ver. Me perdi. Ué, como é que eu derroto ele? Blinded Horizon. Não tem como fazer nada. Pô, o teletransporte ia ser pica. Mano, o Fal tá parado e o Mount tá se mexendo. Eu acho que o Fal morreu. Cara, um teletransporte ia ser massa, né cara? Nossa, olha o monte de bicho que tem lá dentro. Agora saiu da tela. O Mount nunca vai sobreviver. Ele saiu, vamo ver. Cara, se o Mount chegar aqui, mano. Porra, ele é um homem mudado. Se ele chegar aqui, ele é porra. O cara virou gamer, tá ligado? Caramba. Cara, acho que ele saiu da dungeon, não? É, acho que ele saiu. Agora, vamos ver ele vim pra cá. Ah, lá, tinha um robô olhando pra ele. Tu viu a luz? Tem um robô bem na saída, então. Tem um bicho. Cara, acho que o robô acabou de me empurrar aqui. Oxi. Qual que é o plano do Mount? Se ele voltar com o item, mano, pô, fico feliz demais. Ele tá lá na frente do bicho. Ele tá lá na frente do bicho. Eu espero que ele volte logo. O Fal, realmente. Vai, Mount, você consegue. Não, não. Acho que o bicho tá preparando pra atirar na gente aqui. Vai, Mount. Vai, Mount. Queria que ele desse alguma coisa, né? Porque eu não sei, ó. Ele tá em choque. Meu Deus, deixa eu abrir a porta. Deixa eu ver os itens que tem aqui, ver se tem alguma coisa tipo pulso eletromagnético. Eu não acho que ele tá com muito medo. Agora tem dois que a gente foi com ele. Eu não acho que ele tá com muito medo. Agora tem dois que a gente foi com ele. Eu não aguento mais esses bichão aqui não, cara. Tô de saco cheio já. Porra, vai embora, caralho. Pelo de Deus. Uma barulheira, né? Porra, não aguento mais, cara. Acho que o Mount tem que meter o pé, viu? É, cara. Ele tem que correr. Tem que criar coragem, velho. Sai correndo. É essa, tá ligado? Ah, pegou, pegou. Pegou ele. Pegou? Pegou. Não pegou, agora não pegou, né? Não sei quem que pegou, mas... É, eu acho que tem. Pegou de jeito, pegou de jeito. Não. Não. Ele tá vivo? Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. É, agora eu não sei mais se ele vai tá... Uou, ele tá vivo. Vivo, tá vivo muito. Cara, eu já tinha desistido dele. Mentira. Cara, eu vou ver isso aqui. É, realmente tá rodando a perseguição lá, aparentemente. Imagens boas agora. Ele tá vivo ainda? Tá vivo, tá vivo, tá vindo. Vem, Mount! Imagens fortes. Vem, Mount, você consegue! De um sobrevivente. Ele tomou um míssil. Ele morreu? Não, ele tá vivo, correndo. Vem, Mount! Mount, você consegue, Mount! Ele continua correndo. Aonde estiver, seja feliz, encontre seu caminho. Guarde o que foi bom e jogue fora o que resolveu. Vem, Mount, vem! Aonde... Eu não sei... Eu acho que ele foi. Ele foi? Morreu? Ele foi. Ele foi dessa, vai melhor. Caramba. Será que ele tava cantando em X0? Acho que se ele tivesse cantando, acho que ele tinha conseguido. Acho melhor a gente... Não deu certo, já tinha tentado. Galera, o negócio é pegado, hein? É, Mount, eu tava torcendo. Você tava cantando NX0, Mount? Mano, foi esse meu erro. Ah. Não estava cantando NX0. A gente tava aqui cantando NX0 enquanto a gente veio. Cara, eu cantaria. Tinha uma conexão impressionante de querer me trazer de volta pra casa. Pô, agora não tá mais equipsado, viu? Cara, esse mapa é feito pra usar o carro, velho. Não tem como. Ou a gente usa um teleporte, talvez, pra chegar lá dentro direto, pular pra de fora. Mano, ó, galera. E agora? Agilidade no que for ser feita, vambora. Ah, tá, fui. Já tem um corposão andando ali, pelo que eu vi, né? Mas, sem pensar. Ah, é ruim. Não, Air Canal. Obrigado pelo Superchat. Acho que tamo junto. E obrigado pelos 50 membros presentes. Que isso, não, Air Canal? Tamo junto. Valeuzão. Pesa boa, hein? Tirar não sei o que lá das quantas. Nada. Sanches também mandou bem pro presente. Sanches. Brigadão. Silent. Yt. Nossa, no Air Canal mandou mais ainda, cara. 150 membros. Ô, louco. Oi. Caramba, acho que se pau a gente passa de 3 mil ainda. Tô com a minha estamina. Oi. Menor membro do Brasil, né? Sabe como é, né, chat? Os pequenos membros se reconhecem. Tô com o remoto aqui, tipo, o clique, o filme. Peraí, vai lá no Lume, vai lá no Lume. Será que a gente desliga o robô com isso aí? Mano, será? Eu vou lá ligar ele. Mas se desliga, dá pra ligar. Vai, vai, vai. De longe, pega. É tipo o controle de portão. Acho que vai ter que chegar mais perto. Ai, a luz? Pô, ia ser irado. Mano, ia ser irado se esse controle desligasse o robô, mano. Pô, ia ser muito foda. Pô, como é que é o Zeek? Zeekers? Ei, Zeekers! Zeekers, criador desse jogo, mano. Ei, eu tenho uma sugestão para você. Então, o que você acha de, você sabe, usando o controle remoto para virar os robôs no e off, hein? Eu quero ser um bionetro! Não me enxergar! Como um CEO. Não fala a mão da minha cantoria, não, viu? Pô, como você viu um dia saindo de emergência? Aí, ó. É impressionante, mano. Ai, quer ser irado. Vai ficar clicando em contorno, Zeek, Zeek. Eu tô clicando, não. Ué. Ó, agora eu vou clicar, ó. Agora eu clipei. Mas quem tava... Ah, eu tava com a lanterna. Vai, ô, Lu, você que tá com a lanterna. Fazer o quê? Aqui? Vai na frente. Ó, ali, ó. Tá vendo ali? Já pega aquele ali, já. Qual? Vai, eu guio você. Vai. Vai ali, dá uma cabeçada nele, velho. Eu te guio. Não, ao contrário, ao contrário. Tá bom. Segura minha lanterna. Mano, você jura? Você jura? Não, mas quer que eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou ali, eu vou ali. Eu pego ele. Aí me guia, tá? Vem. Tá. Reto, reto. Não, não. Virou, virou, virou. Volta, direita. Corta. Corta. Ah, isso foi uma péssima ideia. Eu nunca mais me voluntario pra fazer isso. Ele foi tão desesperado. Eu nunca mais faço esse trampo aí. Ele se travou no primeiro lugar que tinha pra travar possível. Ele se enviou, cara. Que possível? Ai, meu Deus. Mano, eu tô ouvindo o maior barulhão da vinda aqui. Ah, não caiu. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, ela me chocou! Mano, ela não é abatida, não. Cristiano Ronaldo e a son... Caralho, até eu Cristiano Ronaldo, velho. Eu ia assinar na membro. Mateus Nunes, um salve da palhaça, feio. Oh, feio. Vamos juntos. Um abraço. Será que você chama a atenção dos robôs? Caralho, alguém viu, né? Não, eu não vou voltar, não. Eu vou deixar lá dentro as coisas. Nemo? Eu vou. Não, eu vou deixar lá dentro porque tem coisa aqui, né? Tá, eu não tenho nada, então eu vou lá. Mateus morrendo. Puta que pariu. Galagoa, barata, caixa. Catando o cavaco, é, ca... Ele nem tá ouvindo nada. Acabou de... Cadê isso? Cadê isso? Ah... Acabou de ativar um robô. Cara, mas o robô sempre ativa toda a run, velho. Podia ser, tipo, um pouco mais variado, pá, né? Tem uma chance pra não ativar. Caralho. Palbotombozinho. Palbotombozinho. Mano, ele spawnou o, ele spawnou o, 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 o gigante. Meu Deus! Meu Deus, ele matou o gigante! Meu Deus, o gigante tá pegando fogo! Meu Deus! Mano, que horas foi duas da tarde, galera. Duas da tarde e encontro na Paulista. Alô, o que aconteceu? Ah, os robôs não acordaram, o gigante acordou. Mano, a gente não cumpriu a meta, tá? Mano, acabou a luz da nave, pra além de tudo. Sério, acabou tudo. Acabou. Nossa, Paul, 27 dólares. Óbvio, né, Paul? Você também gostou numa buzina, velho. Pra quê? Não, mas a buzina já não tava, não incluindo a meta. Mano, o que é que a gente começou? Nunca mais me candidato pra, pra... Mano, o senhor, você ficou no primeiro lugar. Eu não gostei desse mapa. Inclusive, dá pra nós ter ido desse mapa na primeira vez, né, mano? É, mas não tem outro mapa novo? Não tem mais um, não é dois? Tem, tem, mas é 1.500, velho. Ah, nada que um modzinho de dinheiro não resolve. Qual que é o outro, qual que é o outro? Vamos pro content warning, então, e a gente joga outro mapa com mod. Nossa, ô, Paul, para lá, Paul, 9 horas da noite, você quer trocar de jogo. Ah, é? Ah, tá. Não, a gente joga content warning outro dia, não tem problema não, mas... Pô, eu queria pelo menos, assim, ver o outro mapa, entendeu? É, é verdade. Coloca o modzinho de dinheiro ali, só pra comprar um mapa, tá, pum, foi. Mas não tem dinheiro, não? Putz, não tem. O que que cê acha? Ah, eu vou jogar outro de abornto. Que isso, Paul? Não quer ver um mapa novo? Pera, o mapa novo, o ART-68, esse a gente já jogou. Não, o ART-68, a gente já foi. Então, eu não achei o nome do mapa. Tem mais algum novo? 68 ART. Calma, tem outro. Ah, não, o ART a gente já foi, não. O ART a gente já jogou, já. Não, mas o nome do novo, tá? Não, mas o nome do novo, tá? O nome do novo. Não pesquis... Chamando todos os... Chamando todos os... Não é que eu ia navegar pra superchar. Cara, eu não faço ideia quantos membros tem, cara. Mas muito obrigado aí pela força, mano. Cara, eu acho que o mapa novo era esse aí, na verdade, mano. Eu acho que era esse aí mesmo, na real. Acho que o outro, o de 1500, é o ART. Então, acho que é só isso, mano. Eu gostei desse mapa. Eu gostei desse mapa, mas esse mapa tem que usar o carro, mano. Não tem como não usar o carro. Muito longe. É, esse mapa tem que ter o carro, mano. Esse robô é f***, bro. Não consigo fechar o bagulho, mano. Próxima play de Lethal Company, a gente podia meter uns mods, né? Eu vi uma lista de mods interessantes lá num vídeo. Tem a de matar uns bichos lá, de matar os bichos com dinheiro. Esse é legal. Esse é da hora, mano. A gente vai... Mas nada que quebre muito a economia, né? Do negócio. Só pra... Mano, eu quero matar os bichos na bala, mano. Comprar aquela doza. É. Que porra de buzina é? Mas que porra de buzina é essa, cara? Buzina, mano. Que buzina, velho. Só tu tá ouvindo isso. Não tô ouvindo nada. Acho que o jogo tá bugado, mano. Tá tocando agora? Acho que o jogo tá bugado. Mano, que lasqueira é essa, cara? Se eu... Mano, mó barulheira do caramba. Cara, acho que eu ouvi. Como é que é? É uma... Como é que... Passou? Ah, agora parou pra mim. Agora parou pra mim. Agora parou pra mim. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não tô ouvindo, não. Cadê? Eu já tinha... Eu devo ouvir. Quando carregou o mapa, foi. Mas parei de ouvir. Tô mais ouvindo, não. Mas como é que é o barulho? Um barulhão de tesão. Que algo de ruim vai acontecer. Ah, maldito. Será que é essa cordinha aqui que você puxa? Vai te lascar, mano. Nossa, na moral. Meia hora na cordinha. Ué. Ué. Por que a gente tá aqui? Acabou, né? GG. É. Ainda tá com fumaça ainda aí do bong do mount. Então, putz, agora tá impossível. Vamos chegar lá. Vamos botar um mod lá do bagulho. Meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos, vamos. Meu Deus. Ué, gente. GG, o que aconteceu? GG. Mano, o que vocês fizeram, velho? O cara agora puxou a nave. Eu não. Não? Alguém chamou a nave, cara. Ou fui eu? Fui eu? Acho que foi você mesmo. Bom, então... Então, como é que fica? Então, acho que fica por aí mesmo, né? No final não tinha... Não tinha... Não vamos baixar o mod de dinheiro? Não, calma. Deixa eu... O mapa... O mapa de 1.500... A gente já jogou o mapa de 1.500. É um bom final de vídeo, eu diria.